Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. E esses últimos dias têm sido um dia de grande bênção para mim. Então, eu estou voltando para casa com o coração cheio de bênçãos. Eu fui tão abençoado por cada sermão que foi pregado aqui nesse púlpito. Eu percebi a visão por missões. Eu vi a paixão por missões. E eu vi também pessoas se rendendo para fazerem parte da missão de Deus. Eu não sei o que está acontecendo lá fora. Mas uma coisa eu posso falar sobre o que eu vejo aqui dentro. Deus vai usar a igreja brasileira para fazer uma grande diferença na história de missões. Então, o tópico que eu tenho para essa manhã é o que há de tão maravilhoso na grande comissão. Muitos pastores falaram sobre isso a respeito desse tema. Então, eu fui convidado a fazer essa sessão final. Então, vai ser mais ou menos como um resumo de tudo o que foi dito até agora. Eu creio que um dos grandes desafios da igreja atual é a questão da igreja ser uma igreja saudável. A igreja é considerada a noiva de Cristo na Bíblia. Quando o Senhor Jesus Cristo vem para receber a sua noiva, ele vai estar feliz, alegre e vai estar entristecido. Para sermos uma igreja saudável, eu creio que nós precisamos respeitar e obedecer a grande comissão com sinceridade. E a pergunta é, por que essa comissão é tão importante? Então, o que há de tão impressionante na grande comissão? Então, há cinco itens que eu quero trazer a respeito da passagem que já tem sido pregada aqui tantas vezes. Por que a grande comissão é considerada algo tão grande? Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, pode abrir em Mateus 28, Mateus 28, versos 16-20. Eu vou ler a passagem em inglês, depois o pastor Paulo vai ler em português. Mateus 28, versos 16-20. Mateus 28, versos 16-20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar. Pai, estamos agradecidos pelo que o Senhor tem feito na vida da igreja brasileira. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito durante essa conferência também. Nós cremos que não estamos aqui por acidente, por acaso. Nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui por causa do Teu divino propósito. E, Senhor, mesmo esta vez, nós nos oferecemos a nossa vida, a nossa tempo, a Sua mão poderosa. O que o Senhor tem para nos ouvir, por favor, fale para nós, Senhor. O que o Senhor tem para nos dizer, por favor, fale para nós. Prepare our hearts, our minds, and our souls. Abre os nossos corações, nossas mentes. So that our life will never be the same again when we go out from here. Para que as nossas vidas não sejam mais as mesmas depois que sairmos daqui. Senhor, abençoa esse momento. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Podem se assentar. Há cinco razões pelas quais eu quero mostrar que a grande comissão é algo realmente impressionante. A grande comissão é grande na questão do seu timing, do seu tempo. A época que Jesus deu essa grande comissão. Jesus deu essa grande comissão aos seus discípulos depois que Ele tinha ressuscitado e antes de ascender aos céus. Então Ele olhou para o seu tempo na terra. Mas Ele queria agora que os seus discípulos dessem continuidade àquilo que Ele tinha começado a fazer. E foi nesse contexto que a grande comissão foi dada. Então nós sabemos que quando a pessoa está nos últimos momentos da sua vida, o que ela disser vai ser algo realmente importante. Deixou ilustrado da seguinte maneira. Se Deus disser para você, olha, você tem apenas dez minutos para você partir. Você pode falar o que você quiser para os seus queridos. E aí Deus fala assim, olha, você pode falar o que você quiser para os seus queridos, a sua família, só dez minutos. O que você diria? Você iria gastar seu tempo falando de comida, de viagens? Ou você iria dizer algo que é muito importante para você e para os seus queridos? Eu creio que nós não gastaríamos tempo para falar sobre coisas comuns. Nós diríamos, é claro, coisas importantes para nós e para os nossos queridos. Então o fato de Jesus ter dado essa grande comissão nos últimos momentos da sua presença aqui na terra, mostra que é algo realmente muito importante. Não significa que outras comissões não sejam também importantes. Mas essa é tão importante, tanto que Ele deixou para dá-la também no final da sua vida na terra. Na época de seminário eu tinha um amigo. Ele era do sul da Índia e ele era filho de um pastor. Ele dizia que cresceu como uma criança muito triste, né, porque ele não gostava do estilo de vida do pai dele. O pai dele era um ministro muito sincero, muito devotado a Deus. Mas esse amigo de mim estava muito confuso sobre a sua vida e o ministro do seu pai, porque o seu pai diz que ele servia o Deus do Senhor, mas eles sempre tinham problemas na família. Mas na mente desse meu amigo havia uma confusão muito grande, porque o pai servia esse Deus maravilhoso, mas em casa havia muita confusão. As pessoas no mundo, né, tem tanta coisa para curtir. Mas se o meu pai serve a um Deus tão grande, por que a gente sofre tanto em casa, com tanta falta de tanta coisa? Então quando ele deixou a casa dele, ele começou a viver uma vida bem mundana. Aí chegou uma época em que o pai dele estava praticamente morrendo. Então ele foi chamado, por favor venha para estar com seu pai antes que ele morra. Então ele voltou para casa e percebeu que realmente seu pai estava quase morrendo. E naquele último momento da sua vida, o pai disse o seguinte para o seu filho. O pai falou assim, olha, talvez a gente não entenda por que a gente passa por tanta tribulação na nossa vida. Mas uma coisa eu quero dizer, nós precisamos ser fiéis a Deus. Foi a última coisa que ele ouviu do seu pai. Mas isso mudou completamente todo o curso da sua vida. Ele abandonou toda aquela vida mundana dele. Ele foi estudar nas Filipinas. E agora ele está em Singapura, mobilizando as pessoas para o trabalho missionário. O pai tinha tantos conceitos para dar, conselhos para dar antes. Mas esse conselho impactou tanto a vida dele. Porque ele sabia que era algo muito importante para o pai dele e para ele mesmo. Então nesse mesmo contexto, Jesus deu a grande comissão no final da sua vida aqui na Terra. Porque era algo muito importante. Então a grande comissão é grande por causa do seu tempo, do seu timing. Segundo lugar, a grande comissão é grande por causa da autoridade. No versículo 18 ele diz aqui, No versículo 18, Jesus aproximando-se e falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E às vezes a gente pode ficar pensando, Por que Jesus tinha que dizer isso ao dar a grande comissão? Que toda a autoridade no céu e na terra tinha sido dada a mim. Ele queria que os seus discípulos se lembrassem o tempo todo qual era a fonte da grande comissão. Essa comissão foi dada por alguém que não só tinha autoridade sobre um pequeno grupo, um pequeno povo, uma pequena na terra, ele tinha autoridade sobre todo o universo, mas não só o universo, mas também a autoridade sobre o céu. Essa autoridade, essa grande comissão foi dada por alguém que tinha autoridade, não sobre apenas aquele pequeno grupo, sobre aquela cidade, sobre aquela nação, nem mesmo sobre apenas a terra, mas sobre o universo inteiro. Se alguns dos membros aqui pedirem para você fazer algo, eu acho que você vai fazer. Se quem? Se alguns dos membros pedirem ajuda de você, você vai definitivamente ajudar. É se algum membro aqui pedir uma ajuda para você, provavelmente você vai ajudar. Porque ele é um irmão na fé, você vai querer ajudar. Se eu pedir ajuda para vocês, eu acho que vocês vão fazer ainda mais. É porque eu sou estrangeiro e sou um convidado de vocês. Então, eu percebo o tempo todo o pessoal me perguntando, você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem com você? Agora, se o seu pastor sênior chegar para você e disser alguma coisa assim, eu acho que você vai fazer ainda mais. porque foram palavras ditas por alguém que tem autoridade, né, sobre toda essa igreja. Se o presidente desse país chegar para você e pedir alguma coisa de você, eu acho que você vai fazer ainda mais do que ele pediu. Mas e Jesus? Ele não tem autoridade apenas sobre a igreja, né, sobre o país, nem mesmo sobre o universo, mas sobre o céu total, tudo. E foi de acordo com essa autoridade que essa comissão foi dada. Vocês têm que se lembrar disso, então. Vocês devem obedecer essa grande comissão? Não, porque foi dada pela sua igreja, pelo seu pastor, mas foi dada por aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Havia uma rainha na Inglaterra que gostava muito de sair, né, ela se vestia muito bem. Ela gostava de se disfarçar, de ir como uma pessoa comum nos shoppings e tal, para ver como é que o povo estava vivendo. Então, ela não se declarava, né, como rainha, porque ela estava se vestindo de maneira comum. Então, teve um momento lá que ela estava fazendo as compras e caiu uma chuva pesada. Mas, sendo a rainha da Inglaterra, ela não tinha costume de andar com uma sombrinha. E aí, ela pensou, como é que eu vou fazer para voltar para o palácio? Ela pensou, talvez eu peça emprestada uma sombrinha, mas não vou dizer que eu sou a rainha da Inglaterra. Então, ela bateu na porta de uma casa. Havia uma senhora mais velha morando ali na casa. E aí, a senhora perguntou lá de dentro, quem é você? E ela não foi abrir a porta. Mas a rainha não disse, oh, eu sou a rainha da Inglaterra. Ela disse, olha, eu vim para fazer um shopping. Eu vi, você vê lá, está rando tão forte. E aí, ela falou assim, olha, eu sou a rainha da Inglaterra e fui fazer compras e tal. E agora estou sem ter como voltar. E eu queria pedir emprestada a sua sombrinha e eu devolvo depois. E aí, aquela senhora, de todas as sombrinhas que ela tinha, ela pegou a mais velha que tinha. Ela nem abriu a porta, mas passou a sombrinha por debaixo da porta. Quando a rainha viu a sombrinha, era bem velhinha, mas dava para usar ainda. Então, ela pegou a sombrinha e voltou para o palácio. No dia seguinte, a porta estava batendo de novo. E aquela senhora nem esperava que aquela pessoa ia devolver a sombrinha dela. E aí, ela perguntou de novo lá de dentro, quem é você? Aí, o homem que estava ali, falou assim, eu sou um segurança guarda-costas da rainha. Aí, a senhora ficou muito apavorada. O que eu fiz de errado? Porque o segurança da rainha veio aqui. O que vai acontecer comigo? Então, ela foi até a porta. Ela abriu a porta. E o segurança disse, A sombrinha que você emprestou ontem era para a rainha da Inglaterra. E eu estou aqui para te devolver a sua sombrinha. Quando ela ouviu aquilo, Os seus olhos se encheram de lágrimas. E ela disse, Se eu tivesse sabido que era a mesma rainha da Inglaterra, eu tinha dado a ela a melhor sombrinha. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, essa é a minha esperança, a minha oração para hoje. Quando nós tivermos face a face e virmos Jesus um dia, Que a gente não tenha que dizer, olha, se eu tivesse sabido que era o rei dos reis, o senhor dos senhores, eu teria obedecido. Então, essa grande comissão é grande, porque foi dada por alguém que tem grande autoridade. Ele que tem autoridade sobre todo o universo e sobre os céus. A terceira razão por que a grande comissão é considerada grande, Nós vemos aqui que ela é grande em sua missão. Como você diz isso? É grande em sua missão. É também a grande comissão, é grande, porque é grande na sua missão. É o versículo 19 em diante diz, Então, ontem foi dito, né, pelo preletor, que nessa grande comissão há, na verdade, apenas um imperativo. Mas não sei na tradução em português, mas em inglês parece que tem dois grandes imperativos. O primeiro é, id. E o segundo é, fazê discípulos. Agora, batizando-os, Aí já é um participio, né, um gerúndio, porque termina lá em N-D-O, né. E o também ensinando também está no gerúndio, no participio, então N-D-O. Mas se você for para o texto original lá do grego, apenas um imperativo nessa passagem. E é, fazê discípulos. E go is interpreted here as a command, because in Greek, when participo comes before command, it also functions as command. Agora, o id está aqui, apesar de poder ser um participio, porque quando o participio no grego vem antes do imperativo, ele também pode ser colocado como imperativo. Então, deveria ser, né, para a gente ficar mais claro, é indo e não id, mas porque ele vem antes de um imperativo, ele pode também ser traduzido por id. Então, o ponto é o seguinte, a missão da gente, qual que é? Fazer discípulos. Ah, e para fazer discípulos, há três coisas que são muito importantes. Número um é que nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Por isso mesmo é traduzido como id, embora seja um participio. Porque se a gente não for o discipulado, nunca vai acontecer. Mas nós precisamos ir intencionalmente. O discipulado tem que ser algo intencional. Nós temos que ir com um propósito. E qual é o nosso propósito? Depois que ele diz, indo, ele fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes, né, essa grande comissão fica limitada às quatro paredes do prédio da igreja. Muitas vezes a gente entende essa ordem simplesmente como sair convidando as pessoas, por favor, venham para o culto aqui na igreja. Mas Jesus falou, se você vai fazer discípulos, você precisa ir. Vá intencionalmente. É a intencionalidade ao fazer discípulos. E eu também vejo que tem muitas pessoas indo. Mas eu me entristeço, porque muitas vezes nós vamos por aí, mas apenas para conhecer os lugares, para fazer turismo, e não fazemos discípulos. Muitas vezes nós estamos tão ocupados, mesmo ao ir com nossos projetos, mas nós nos esquecemos da intencionalidade da nossa missão, que é fazer discípulos. Então, quando nós vamos compartilhar o Evangelho, mas Jesus disse que não é suficiente. Você precisa baptizar-os em nome do Pai, do Espírito Santo e do Espírito Santo, Jesus disse que nós temos que chegar ao ponto de batizar alguém, e isso significa que a pessoa cresceu ao ponto de poder ser batizada. Nós precisamos ajudá-los a crescer em maturidade. E não para no batismo. Ele diz ainda, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo o que eu vos ordenei. Então, não é suficiente para as pessoas apenas crescer em maturidade, mas elas precisam ser treinados, para que elas também vão fazer a mesma coisa, fazer discípulos. Então, não é suficiente você conduzir apenas a pessoa ao batismo, mas tem que conduzi-la a uma maturidade ainda maior, para que ela também faça discípulos. Seja em forma formal ou informal, é a responsabilidade da igreja, não só para compartilhar o Espírito Santo, e ajudar-lhes a crescer em maturidade, mas também para ensinar e treinar-lhes. Então, mesmo que seja de uma forma informal, é a obrigação da igreja, treinar as pessoas para que elas também possam fazer discípulos. Eu tenho pensado nesses últimos dias em como que a igreja falhou nessa missão no decorrer da história. Eu não posso falar a respeito de outros países o que está acontecendo, mas pelo menos eu posso falar do meu país. Nós tivemos missionários na história que fizeram maravilhosos. história que fizeram trabalhos maravilhosos. Mas o trabalho missionário tem mudado muito. O trabalho missionário tem mudado muito. Mas eu tenho ponderado que nós precisamos de uma mudança de paradigmas, na forma como temos feito a missão. Temos que fazer uma mudança de projetos para fazer discípulos. Às vezes, nosso trabalho missionário é muito focado em fazer projetos, em realizar atividades. Mas nós esquecemos da nossa principal intenção de fazer missão. E a nossa intenção é fazer discípulos. E nos últimos dias, isso tem sido enfatizado vez após vez. Nós precisamos ter uma mudança de paradigma saindo da promoção para a oração. Muitas vezes, o trabalho missionário da gente consiste em nos promover, em dizer o que nós fazemos, 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 o que nós fazemos. O Facebook, às vezes, pode ser uma coisa boa, uma coisa que é abençoadora, mas muitas vezes ela destrói, o Facebook destrói o nosso ministério. As vezes, a gente gasta mais tempo promovendo o nosso ministério no Facebook, nas cartas circulares, do que gastar tempo com as pessoas, orando com elas, ensinando. Muitas vezes esquecemos o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 1. Ele diz aqui, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem desvistos por eles, douta sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, eu creio que missões não é você se promover e promover o que você faz. Não há nada de errado quando você escreve o seu relatório, a sua carta, para mandar para a igreja, para dizer o que você tem feito. Mas, muitas vezes, a nossa tentação é escrever as coisas no Facebook para agradar as pessoas, para que elas nos aprovem e gostem de nós. Eu acho que nós precisamos gastar mais tempo em oração do que na promoção pessoal. Então, nós também precisamos fazer uma mudança de paradigmas, né, de para-eclesiástico para igreja. E isso é uma das coisas lindas que eu tenho ouvido aqui o tempo todo, né, das pessoas. As organizações para-eclesiásticas não foram levantadas para fazer o trabalho, mas para ajudar as igrejas a fazerem o trabalho. All the time, one of my hosts was also sharing with me, you know, I hear people, oh, we want to help, we want to give money to support, you know, in the mission field. Então, o meu hóspede, né, tem falado que eu tenho visto essa questão, mas o que adianta, né, se você não tem visão, o que adianta se você simplesmente mandar o dinheiro? É, teve uma vez que eu falei, um grupo de senhoras chegou para mim e falou assim, olha, nós queremos ir para o campo missionário. E a pessoa que estava me hospedando falou assim, a igreja vai manter você nesse trabalho missionário? Então, não é a minha função, não é financiar a sua ida para que você vá. É a sua igreja local que é responsável por enviar você e te sustentar financeiramente. E não só isso, quando você vai para o campo missionário, você tem que estar vinculado à sua igreja local. E é isso que eu tenho visto aqui nesse congresso, todos os povos te louvem. Não é o nosso trabalho como agência missionária fazer o trabalho para as igrejas. O nosso trabalho é ajudar as igrejas a cumprirem essa visão, essa missão e se tornarem igrejas enviadoras. E é por isso que eu vim por causa disso, porque eu creio nessa visão da igreja local. E é por isso que vocês, pastores, foram convidados a estarem aqui. Porque é o dever da igreja enviar missionários para o campo. O Brasil é um dos países mais fortes na questão evangélica no mundo. Vocês têm milhares e milhares de igrejas no Brasil. Imagina se cada igreja mandasse uma família para o campo missionário. Imagina o impacto disso no campo missionário. Então se você tiver cem pessoas na sua igreja, a minha sugestão, o meu desafio é que você mande pelo menos uma pessoa para o campo missionário. A cem pessoas podem facilmente manter essa pessoa que eles vão enviar para o campo missionário. E essa questão de manutenção, de suporte não é apenas dinheiro, não. Principalmente com o apoio em oração. Esse missionário não vai precisar sair de porta em porta pedindo o seu sustento. Eles podem focar-se no trabalho missionário. Sabendo que a igreja local é que vai estar responsável por sustentá-lo financeiramente, em oração, espiritualmente. Olha, eu vejo muitos missionários lutando com a questão financeira. E eu entendo por que a missão está orientada, escrevendo sobre a notícia, postando sobre o nosso trabalho no Facebook. E parece então que o trabalho principal do missionário é ficar postando no Facebook, é escrever suas cartas circulares. Porque eles têm que levantar dinheiro. Mas se a igreja local se responsabiliza por isso, o missionário pode fazer o trabalho missionário. Então se você tem uma igreja de 200 membros, quantos missionários você pode mandar? Então a questão é o seguinte, se o Brasil ganhar essa visão e mandar uma família para o campo missionário, cada igreja, isso vai mudar a história de missões no mundo. Vocês têm esses recursos. Vocês têm esse potencial. E mais do que isso, vocês têm exemplo. Eu fiquei maravilhado quando ontem à noite eu vi as pessoas vindo conversar aqui. Como essas pessoas estão devotando a sua vida para o campo missionário. Quanto eles têm sacrificado pelo campo missionário. E vejam o impacto que eles estão causando no campo missionário. Nós não precisamos ir aqui e lá e ler tantos livros. Vê aqui, com essas pessoas que têm sacrificado sua vida para Vocês nem precisam ficar lendo um monte de livros para ver isso. Vocês podem ver isso nas pessoas aqui. Quanto sacrifício elas têm feito para ir para o campo missionário. Eu tenho um esposo e quando eu falo com eles também, eles vão dizer, Oh, eu estou lendo o seu livro quase todo dia. E é lá, a pessoa que está me hospedando, está lendo um livro e fala, Olha, é dali que eu tenho tirado a minha inspiração para missões. Mas meus irmãos e irmãs, vocês têm exemplos aqui. E nós, a igreja, podemos seguir esse exemplo e produzir mais missionários como eles. E eles podem ser a fonte, o modelo, para produzir mais missionários como eles. E eu também vejo a visão aqui. Eu vejo o pastor, né, falando aqui, nós não queremos continuar da mesma forma como foi ano passado. É o pastor Paulo, né, falou, esse é o meu maior medo. É da gente vir aqui para um congresso e sair do mesmo jeito que a gente entrou. Nós precisamos ser transformados. E nós precisamos trazer mudança ao mundo. E eu creio que isso vai acontecer. Mas isso é um lembrante para nós que quando nós sairmos, é para fazermos discípulos. E a igreja deve ser a grande responsável por mandar mais missionários. E manter esses missionários. E quarta mudança de paradigma é de algo baseado nas finanças para algo baseado na fé. Parece que às vezes a missão tem só a ver com dinheiro. É dar dinheiro e levantar dinheiro. Mas eu creio que tem que ser baseado na fé. Missões não tem a ver exatamente com dinheiro. Não significa que não precisamos de dinheiro para fazer missões. Mas não substitua a missão com dinheiro. E aí quando eu vim aqui para desafiar as submissões, muitas pessoas vieram, como é que eu posso mandar dinheiro? E aí quando eu vim aqui para desafiar as submissões, muitas pessoas vieram, como é que eu posso mandar dinheiro? Sim, eu vim de um país pobre. Eu represento meu país. Mas em primeiro lugar, eu represento Jesus Cristo. Minha identidade é que eu sou cristão. Minha primeira identidade é que eu sou cristão. E depois eu sou nepalês. Então eu represento o reino de Deus aqui. Então missões não é dinheiro, não. Não significa que o dinheiro não seja importante. Mas muitas vezes o problema é que quando nós damos dinheiro para algumas pessoas no campo missão, nós achamos que estamos fazendo um grande trabalho na missão. Mas muitas vezes, simplesmente ao darmos dinheiro para as pessoas no campo, a gente acha que está fazendo um grande trabalho. Mas dinheiro é importante, mas missões mesmo tem a ver é com fazer discípulos. Também outra mudança de paradigma é de relacionamentos de dependência e de independência. A tendência às vezes é a pessoa chegar no campo insonário e falar assim, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência. Então vocês têm que fazer agora o que eu vou mandar vocês fazerem. E em vez de trabalhar lado a lado com os nativos, com os nacionais, o missionário muitas vezes fala, não, eu tenho dinheiro, eu sei o que eu tenho que fazer. Então vocês simplesmente têm que fazer o que eu vou mandar. E as próprias igrejas locais acabam tendo uma tendência de depender demais do missionário. Mas muitas vezes eles estão mais preocupados com o que dinheiro você está trazendo do que com o que coração você tem. E esse é um grande problema no campo missionário hoje. Nós precisamos aprender a andar de maneira interdependente, de mãos dadas com a igreja local no campo. Também temos que mudar um paradigma, né, de uma visão baseada nas doações para uma... Sometimes it disturbs me when I hear from the missionaries that, oh, if I do this, if I that, that, my donors will not understand, he will not support. Muitos missionários falam assim, olha, mas se eu fizer isso no campo e tal, os meus doadores vão cortar o meu sustento. Of course we need to honor the fun of the donor, but first and foremost we need to honor the vision, the call God has given for us. É claro que nós temos que honrar as pessoas que nos sustentam, mas muito mais temos que honrar aquele que nos chamou. Não estamos no campo missionário para agradar os doadores, os investidores, mas para agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que mudar, né, da ênfase na doação para a ênfase no chamado divino. Temos que também ter uma mudança de paradigma, né, da profissão para a paixão. Às vezes nós consideramos a nossa missão como uma profissão. Eu sou um doitor, eu sou um engenheiro, mas eu vou realizar minha profissão aqui no campo missionário. A nossa profissão não é o nosso chamado. O nosso chamado é para fazer discípulos. A essência de missões é fazer discípulos. Mas a nossa profissão é um meio para fazermos discípulos. Mas às vezes a gente está tão preocupado com a nossa profissão, que a gente nem fala de Jesus para as pessoas. Muitas vezes a nossa missão é dirigida pela questão profissional e não pela questão da paixão. A nossa missão é baseada na grande comissão e a grande comissão é fazer discípulos. Que outras profissões nós temos, não importa, isso não é o nosso chamado. Nosso chamado é fazer discípulos. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. E cada coração com Cristo é um missionário. E a nossa missão é cumprir a grande comissão. E a essência da grande comissão é fazer discípulos. Então tem que haver essa mudança de paradigma de profissão para paixão. Tem também uma mudança de paradigma necessária que é do glamour para a autenticidade. Muitas vezes nós glamourizamos o nosso ministério, né? Os números são muito importantes. E olha, se eu falar sobre grandes números, as pessoas ficarão contentes e vão acabar mantendo o nosso trabalho. Em geral as pessoas vão perguntar, né? Quantos membros tem na sua igreja? Então se você tem poucos membros, então você é um pastor de segunda. Mas se você tem um grande número de ovelhas, então você é um grande pastor. Eu creio que quando nós virmos o nosso Senhor Eu creio que aqueles pastores que estão lá nos campos mais distantes, né? Inóspitos, né? Discipulando ali um grupinho de pessoas Eles vão ter o mesmo galardão de um pastor de grande igreja. Então como Pedro diz, nós estaremos diante do Senhor da mesma forma, não importa o tamanho do trabalho. Nós precisamos ser constantemente relembrados que missões não têm a ver com números. Mas números são importantes. Nós precisamos alcançar o maior número de almas possível para Cristo. Mas o que vale mais é o que você faz no campo missionário, discipulando aquelas pessoas. Eu fui muito abençoado ao vir para cá hoje E uma irmã falou assim, olha, o nosso foco é a célula. Não é a tarefa do pastor fazer o discipulado de cada pessoa. E esses poucos pessoas também se concentram em poucos números, fazendo discípulos, se envolvendo em sua vida, na vida de todos. Mas ele deve concentrar em poucas pessoas que vão fazer discípulos, que vão fazer discípulos no dia a dia. Todos os membros da igreja. E Deus está trazendo muitos números. E os números são o resultado de você ser fiel com poucas pessoas. Mas muitas vezes nós negligenciamos o discipulado com pequenos grupos e corremos atrás dos grandes números apenas. Então precisa haver uma mudança de paradigma, do glamour para uma autenticidade. E tem que haver uma mudança de paradigma do meu reino para o reino de Deus. Nossa tendência ao ir para o campo missionário muitas vezes é começar a nossa missão. Eu tenho conexões com grandes igrejas, mega igrejas, e muitas vezes eles me falam, olha, se você fizer o nosso plano lá, nós pagamos, sustentamos você. E aí eu tenho que relembrá-los sempre, olha, eu não estou aqui para estender o seu reino no Nepal. Eu estou aqui para estender o reino de Deus aqui. E para eu expandir o reino de Deus, eu não importo a qual missão você pertença, ou a qual sort você pertença. E na verdade, nem importa, né, a qual missão eu pertença. O que importa mesmo é ser fiel em continuar fazendo discípulos das pessoas. Então, eu nunca compartilho, na verdade, esses paradigmas. Na primeira vez que eu estava pensando, pondendo, e o Senhor está colocando no meu coração, e eu continuo ouvindo também das pessoas aqui. Isso é o que eles creem. E na primeira vez que eu estou compartilhando isso com vocês, porque isso é o que eu creio. É a primeira vez que eu compartilho sobre essas mudanças de paradigmas, né, venho pensando nisso esses dias, e é assim que realmente eu creio. David Brainerd nasceu em 1718, em outubro de 1718, em Connecticut, América. David Brainerd nasceu em Connecticut em 1718. 18, outubro de 9. Em nove de outubro de 1718, John Wesley e Jonathan Edwards eram 14 anos old, quando David Brainerd nasceu em 1718. John Wesley e Jonathan Edwards eram 14 anos old, quando David Brainerd nasceu em 1718. Quando ele tinha 9 anos, quando ele tinha 9 anos, ele perdeu o seu pai. O nome do pai era Hedikaiya. Ele perdeu a sua mãe quando tinha 14 anos. Então David Brainerd mudou para a casa da irmã dele, que era casada, que tinha 18 anos. E o nome da irmã dele era Jerusha. Mas o David Brainerd cresceu com muita depressão na vida dele. E por ter perdido os pais, né, numa idade tão pequena, né, tão criança, ele tinha muita dificuldade em crer em Deus. Ele lutava com a questão da existência de Deus, da bondade de Deus. Mas na casa da irmã, havia uma tradição de ler a Bíblia inteira todos os anos. Então David Brainerd começou também a ler a Bíblia, só que ele leu duas vezes no ano. E por ler a Bíblia assim, ao atingir 21 anos de idade, ele estava convertido. E ele queria ir para um seminário e se tornar um pastor. Então ele foi na Universidade de Yale. Mas ele se sentiu muito perturbado por ver que os seus colegas, professores também, não tinham nenhuma paixão por Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele foi atingido por uma tuberculose e começou a cuspir sangue. Então ele foi mandado de volta para casa. E aí ele descansou por um período e voltou para fazer o seu segundo ano. E ele viu ali, muito triste, que ninguém tinha uma paixão mesmo pelo Senhor. E ali um pregador chegou, George Whitefield. E houve um avivamento no meio dos estudantes. E pessoas que não tinham o menor interesse no reino de Deus. Então David Brainerd fez um comentário sobre os professores. E aí por causa disso ele foi expulso, ele falou mal, criticou os professores, foi expulso. Ele pediu perdão várias vezes e tal, mas se você é um pastor, você não pode frequentar o Yale. Então ele nunca foi admitido novamente. Ele ficou muito desapontado. E muitas vezes o nosso desapontamento é o apontamento de Deus. Deus tinha uma agenda para ele. Alguém falou com ele que ele deveria ser um missionário. E ele começou a orar e orar. E ele sentiu a direção de Deus que ele deveria trabalhar com os índios norte-americanos. Ele começou a trabalhar, mas a tuberculose foi piorando e ele o tempo inteiro tossindo o sangue. E lá no diário dele, ele mencionava quantas vezes ele se sentiu tão só. E essa luta toda com a sua saúde. E tão fraco. E tão doente. Muitas vezes estava completamente desencorajado. E ele trabalhou durante quatro anos. 130 pessoas vieram a Cristo. E com 19 anos, ele morreu na casa do Jonathan Edwards. Quando ele foi trazido doente para a casa do Jonathan Edwards, a filha do Jonathan Edwards, chamado Jerusha também, igual a irmã dele, é quem cuidou dele. E ela também morreu de tuberculose, porque foi contagiada por ele. David Brainerd foi cristão por apenas oito anos. E ele ficou no campo missionário apenas por quatro anos. Mas tantos missionários dos nossos dias foram inspirados pelo trabalho missionário dele. William Carey, Jim Elliott, Hudson Taylor, Hudson Taylor, Henley Martin, Hudson Taylor, né? Todos esses foram inspirados por esse homem. Que estava tão solitário. Que estava lutando tanto. Que estava tão doente, tão fraco. Mas ao mesmo tempo, tão fiel em fazer discípulos daquelas pessoas. E tem uma coisa que ele falou que eu gosto demais. Sim, é não fique disperso na sua caminhada terrena. Ele não era um grande pregador. Ele não escreveu nenhum livro. Foi depois o Jonathan Edwards que acabou publicando o seu diário. Ele não foi missionário por décadas no campo missionário. Ele foi crente durante oito anos apenas. E missionário por quatro anos apenas. Mas Deus usou tanto. Missões modernas devem tanto a ele. Pelo impacto que ele causou. Então, lembre-se sempre. Missões é fazer discípulos. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com projeto. Tem a ver com fazer discípulos. A grande comissão é grande por causa do seu escopo. Jesus disse aqui, fazer discípulos de todas as nações. Temos que fazer missões localmente, mas pensando globalmente. Se não fosse pelos missionários que fizeram sacrifício e foram até o Nepal, eu não estaria aqui hoje. A minha família e tantas pessoas no país ainda estariam perdidas. Eles entenderam o escopo da grande comissão. Não é apenas algumas tribos, alguns povos, mas é todas as nações. E a grande comissão é grande por causa da grandeza do seu escopo. A grande comissão também é grande por causa da sua promessa. Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muitas vezes a gente tira essa promessa do contexto e pensa assim, não, qualquer coisa que eu fizer, Jesus está sempre comigo. Mas não é o caso. Jesus dirigiu essas palavras àqueles que obedecerem a essa grande comissão. Para essas pessoas, ele falou, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cumprir a grande comissão é risco, meus irmãos e irmãs. Cumprir a grande comissão no campo é risco. Fazer discípulos é risco. Então, cumprir a grande comissão é algo arriscado. Você ouviu a última vez os relatos sobre, no país do Golfo, como eles estavam fazendo o ministério de mídia lá. Eles estavam fazendo o ministério de televisão, o ministério de mídia. Vocês ouviram, né, a respeito do ministério com televisão, ontem. Estando na mídia, né, colocando a cara ali, né, se arriscando o tempo todo. Estando num país onde os líderes cristãos, Ah não, onde eles decapitam, né, degolam cristãos. Então, você pregar o evangelho o tempo todo é arriscado. Mas você ouviu a última vez também, eu vou repetir a mesma coisa. Nós não operamos na base do medo. Mas nós operamos na base da fé. Fé nas promessas de Jesus. Ele disse, Lo, I am with you always, even to the end of the age. Nessa promessas de Jesus, quando ele diz, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O mundo, A guerra, né, a política, as circunstâncias não devem dirigir a nossa vida. É Jesus que controla a nossa vida. Porque é ele o único que tem autoridade, não só na terra, mas no céu. E se ele disse que estaria conosco, até a consumação do século, quem é que pode se levantar contra nós? E essa é a promessa que nós temos da parte dele. Depois da crucificação, os discípulos ficaram muito preocupados. O que vai acontecer agora? Em João 20, nós lemos que eles estavam ali reunidos em um pequeno quarto. E Jesus apareceu, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse, Paz, seja convosco. E ele disse, Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E ele disse, Recebam o Espírito Santo. Depois do tempo que eles estavam tão confusos, preocupados, o que vai acontecer no nosso futuro? Porque eles crucificaram o Messias ao qual nós seguimos. E não sabemos o que vai acontecer. Jesus prometeu três coisas para eles quando estava lá. Primeiro ele falou, Paz, seja convosco. Quando Jesus está presente em nossa vida, nossa vida é cheia de paz. As circunstâncias podem ter mudado. As situações podem ter mudado. Mas Deus muda o nosso coração. O nosso coração pode ter paz. E ele disse, O Pai me enviou, então eu também vos envio. A nossa vida vai ser útil. E ele disse, Recebam o Espírito Santo. A nossa vida vai ser poderosa. Não é o que eu sou, o que eu faço. Mas tem a ver com Jesus e o que ele pode fazer. Através de pessoas como eu e você. E eu vou concluir com uma história. Essa história foi contada a respeito de uma literatura na Alemanha, de alguém que vivia ali perto de um trilho de trem. Havia ali uma pequena igreja que ficava na beira ali, na margem do trilho, onde passava o trem. E cada manhã, o alemão que contava essa história dizia, Ele falava, nós podíamos ouvir todos os domingos, né? Aquele trem passando pelos trilhos e assoviando, aquele assovio do trem. Nós ficamos perturbados ao ouvir os gritos e o choro que vinham de dentro daquele trem, quando ele passava. Nós percebemos, entendemos que eram os judeus colocados como gado dentro daquele trem. Semana após semana, aquele assovio do trem. Nós tínhamos pavor de ficar ouvindo aqueles gritos, porque sabíamos que eles procediam dos judeus. Os seus gritos e os seus choro nos atormentavam. Nós sabíamos que horas o trem ia passar. E quando a gente ouvia aquele assovio do trem, o apito do trem, nós começamos a cantar hinos. E quando o trem passava ali, nós cantávamos na maior altura possível. E se ainda assim a gente ouvisse os gritos, nós cantávamos mais alto ainda, para não ouvir de jeito nenhum. Os anos se passaram. E ninguém mais fala sobre isso. Mas eu ainda escuto aquele apito do trem. No meu sono. Eu ainda consigo ouvi-los gritando por socorro. Deus nos perdoa a nós que nos chamamos cristãos, e não fizemos nada para ajudar. Meus irmãos e irmãs e irmãs, milhões de pessoas estão caminhando para aquelas câmeras de gases hoje, perdidas por toda a eternidade. Nós estamos ouvindo o grito deles. Você vai reagir positivamente ao chamado de Deus. Vão e façam discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E lembrem-se. A vida é longa o suficiente para vivermos os propósitos de Deus. Mas é curta demais para desperdiçar qualquer minuto. Uma vida para ser vivida. Vamos viver o propósito de Deus. Que Deus lhes dê a graça de considerarem seriamente a grande comissão e cumpri-la com toda sinceridade. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.